No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi três perguntas que vieram lá do meu Instagram para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos essa semana a respeito do consumo de arroz, feijão, carne e salada. Será que o diabético pode comer essa combinação que é amplamente consumida em todo o Brasil? Falaremos também a respeito de alguns resultados de glicemia e jejum. Quais são os melhores resultados a respeito do momento que você mede a sua glicose em jejum? E também falaremos a respeito do jejum intermitente para diabéticos tipo 2. Será que pode ser uma alternativa inteligente? Três super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. A pergunta de número 2 é a seguinte, Edu, diabético tipo 2 pode comer todos os dias arroz, feijão, carne e salada? E a resposta é que o diabético tipo 2 até pode sim comer o seu arroz, comer o seu feijão, comer a sua saladinha e comer a sua carne. Só que o grande problema que a gente observa nos dias atuais é que as pessoas comem o arroz, comem o feijão, comem pouca carne ou quando comem a carne, carne muito gordurosa, não comem a salada e adicionam batata frita, adicionam macarrão, adicionam macarronada, adicionam lasanha, adicionam mandioca frita e assim por diante. Então se você for comer o seu arroz com feijão, com a carne, com a salada, você precisa dosar as quantidades. Edu, qual seria uma dosagem de alimentos para eu poder incluir aqui no meu prato do dia a dia? O diabético, se você, é claro, consegue controlar já a sua glicose, não tem uma glicada em 10, 11, 12 e assim por diante, mas tem uma glicada em 6,5, em 6, em 5,7, pode comer sem maiores problemas, 80 a 100 gramas de arroz, pode também comer por volta de 50 gramas aí de feijão, então vamos arredondar, 100 gramas de arroz mais 50 gramas de feijão, aí o pulo do gato, você precisa começar a comer a salada primeiramente, aí você pode adicionar, por exemplo, 30 gramas de cenoura ralada, mais 50 gramas de tomate, mais 30 gramas de cebola, pode adicionar também folhas verdes, então você adiciona agrião, alface, taioba refogada com um pouquinho de alho, pode fazer também a couve refogada com um pouquinho de alho, assim como o repolho, só que você deve começar aí pelas quantidades de fibras, ou seja, começar pela salada, a partir daí, comer proteínas, é fundamental que você coma carnes nas suas refeições, então você pode optar, por exemplo, pelo peito de frango grelhado, você pode fazer também uma coxa ou sobrecoxa assada, se você precisa perder peso, aí você tira a pele, mas pode comer também o patinho moído, você pode comer também o miolo de alcatra, não tem maiores problemas, mas é importantíssimo que você não pule a proteína na sua refeição, você pode fazer também ovos ou peixes, e a partir daí, comendo primeiro a salada, depois, comendo a fonte de proteínas, por último, você inclui 100 gramas de arroz, mais 50 gramas de feijão, aí você vai fazer um prato aí de no mínimo 400 a 500 gramas de comida, é uma quantidade considerável, e que não vai causar o aumento da sua glicemia, pode fazer aí e testar, pois eu tenho certeza que vai ajudar você a, inclusive, controlar a sua glicose, só que o que você não deve fazer é comer arroz em excesso, feijão em excesso, adicionar farofa, adicionar batata frita, não comer carne, ou se vai comer carne, come apenas um pedaço, pula a sessão de saladas, de legumes, de verduras, acaba exagerando na mandioca, toma refrigerante, ou toma aquele suco cheio de açúcar, aí a sua glicose vai subir, e você vai acabar colocando a culpa no arroz com feijão, e não funciona bem assim, a alimentação do diabético pode ser sim composta pelo arroz com feijão, desde que evite excessos, e que adicione fontes de proteínas, boas fontes de gordura, como por exemplo, o azeite, e também fontes de fibras, para poder dar maior volume alimentar para o seu prato, e assim você não se sentir com fome, uma hora após ter se alimentado, e vai controlar a sua glicose mais facilmente, então você pode sim adicionar o arroz com feijão, com a salada, com a carne, não vai ter maiores problemas, desde que você tenha inteligência ao se alimentar, e siga essa dica de comer por essa ordem, saladas primeiros, legumes, verduras, proteínas, depois o arrozinho com feijão, sem maiores problemas, você vai se sentir saciado, e assim vai criar uma rotina alimentar, muito mais interessante e inteligente, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte, Edu, pela manhã, eu vou medir minha glicose, e ela fica em torno de 84, 83, esse é um valor normal? E a resposta é que sim, com certeza é um valor normal, você não especificou, qual o tipo de diagnóstico de diabetes que você possui, então vamos colocar como diagnóstico de diabetes tipo 2, e manter esses valores, e conseguir manter bons valores ao longo do seu dia, vai te trazer uma glicada, abaixo de 6, 5.7, 5.5, 5.0, e assim por diante, então, foque em continuar mantendo a glicose, desses valores, em jejum, mas também foque em manter a glicose mais bem controlada ao longo do seu dia, ou seja, após as refeições, como por exemplo, café, almoço e jantar, manter sempre abaixo de 140, aí você vai conseguir conquistar uma boa glicada, consequentemente, o médico tende a retirar os seus medicamentos com o passar do tempo, ou seja, você vai conseguir manter o seu diagnóstico somente com a manutenção dos boletos, bons hábitos alimentares, se alimentando bem, praticando atividade física, mantendo o bom peso corporal, e assim por diante, parabéns, esses valores estão excelentes, continue monitorando a sua glicemia, e eu tenho certeza que você vai ganhar saúde cada vez mais. E a pergunta de número 3, ela é a seguinte, Edu, diabético tipo 2, pode fazer jejum intermitente? E a resposta é que o diabético tipo 2 até pode sim praticar o jejum intermitente, desde que tenha algumas orientações. O ideal é que você primeiramente converse com o seu médico, para que ele possa avaliar os seus medicamentos que você atualmente utiliza, pois alguns medicamentos podem causar hipoglicemia, principalmente quando você está em um período em jejum. O principal causador de hipoglicemia é a insulina injetável, ou seja, quando o paciente é diabético tipo 2 e precisa aplicar a insulina para controlar a glicose, então aí você precisa conversar com o seu médico antes de praticar o jejum intermitente. Também tem alguns hipoglicemiantes orais, ou seja, comprimidos que acabam estimulando a produção de insulina por parte do pâncreas, como, por exemplo, o glibenclamida e a gliclazida. Então, se você faz também a utilização desses medicamentos, é importantíssimo que você comunique o seu médico antes de começar a praticar o jejum intermitente. Porém, se você faz a utilização, por exemplo, do glifagem, aí não vai ter maiores problemas. É importante também comunicar o seu médico para que ele possa, se possível, alterar o horário do medicamento, pois tomar glifagem em jejum pode trazer alguns problemas gastrointestinais, e isso eu tenho certeza que você não quer passar. Porém, se você é diabético tipo 2 e faz a utilização somente do glifagem ou algum outro medicamento que não estimula a produção de insulina, você pode fazer, sim, a prática do jejum intermitente, pois é interessantíssimo para poder ajudar a controlar a fome em excesso, também poder ajudar a controlar a glicose, sem contar que vai fazer você diminuir peso corporal, deixa o seu intestino funcionando melhor, pois você acaba evitando a sobrecarga de trabalho por parte dele, você acaba dosando a quantidade de alimento, e assim você tende a ganhar bons benefícios para a sua saúde. Outro ponto importante é, não adianta nada você ficar 16, 18 horas em jejum e na janela que for comer, acabar chutando o balde, comendo carboidratos, comendo muita gordura, principalmente industrializados. Então, se você quer fazer o jejum, você tem que fazer uma alimentação equilibrada, inteligente, evitando excessos, e aí você tende a colher excelentes benefícios também para a sua saúde. Lembrando, mais uma vez, se você faz a utilização de insulina, de medicamentos que acabam liberando, que acabam estimulando a produção de insulina por parte do pâncreas, é fundamental que você antes comunique o seu médico para evitar episódios de hipoglicemia, ou seja, você ter uma queda de glicemia e ela ficar abaixo de 70 miligramas por decilitro. Esse é um valor que pode te trazer alguns transtornos, então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas, e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal, falo de uma forma mais aprofundada, e aí eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo. E o principal, tudo que você vier a aprender, coloque em prática, pois dessa forma você ganha conhecimento, e através do conhecimento você melhora o seu tratamento e ganha cada vez mais saúde. Tá ok? Eu quero também que você comente aqui embaixo agora, se você tem o hábito de comer o arroz com feijão na sua rotina, se você mede a sua glicose em jejum com frequência, e se você já tentou, já pensou ou está fazendo a prática do jejum intermitente. Se você responder isso, eu sei, eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final, e isso acaba me motivando cada vez mais. Tá ok? Se você está assistindo até agora, se não, de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de pegar esse vídeo, compartilhar com o seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do arroz com feijão, a respeito do jejum intermitente, pois, afinal, para você não custa nada pegar esse vídeo, compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, evoluindo, e eu fico aqui sempre motivado a trazer cada vez mais conteúdos de valor para melhorar a sua vida e o seu tratamento. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você aprende, coloca em prática, evolui seu tratamento, e ganha cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus, e até mais!